Deus conosco dia a dia, o mais completo. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Salve Maria. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, Romeiros, peregrinos, presentes na casa da mãe, a você que nos acompanha pelo portal A12. Hoje é nossa responsabilidade cristã tornar o reino vivo e presente em nossa sociedade. Cristo nos chama para a missão de anunciar a verdade do Evangelho. Sua presença é transformadora. Saibamos, pois, ler a misericórdia divina da realidade histórica que vivemos e confiemos no Senhor que tudo tira o bem. Levemos em nosso coração a confiança no Senhor. Vamos ficar todos de pé para recebemos a proção de entrada da nossa celebração, juntos cantando. Cantai o louvor, alegrai-vos de coração, Cantai o louvor, alegrai-vos de coração, o Senhor é a luz e a salvação. Cantai o louvor, alegrai-vos de coração, Cantai o louvor, alegrai-vos de coração, Cantai o louvor, alegrai-vos de coração, O Senhor é a luz e a salvação. Cantai o louvor, alegrai-vos de coração, Cantai o louvor, alegrai-vos de coração, O Senhor é a luz e a salvação. Cantai ao bom pastor que é luz do mundo, E a Jesus que é caminho para o Pai, Cantai o louvor, alegrai-vos de coração, Cantai o louvor, alegrai-vos de coração, Cantai o louvor, alegrai-vos de coração, Salvação Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Romeiros, devotos e Nossa Senhora Aparecida, presentes aqui no Santuário Nacional, querido irmão e irmã que se une a nós através das redes sociais, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Santuário Nacional. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor e a salvação de Jesus Cristo, nosso Redentor, a força e a luz do Espírito Santo e a proteção de Nossa Senhora Aparecida, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem celebrarmos esta Santa Missa, peçamos perdão de todos os nossos pecados, cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Pedade, 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 pedade. Ó Cristo que viestes chamar os pecadores humilhados, Pedade, peda, 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 peda Vá Deus Pai que nos perdoa Piedade 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 Deus Eterno e Todo-Poderoso, cheio de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Celebramos esta Santa Missa hoje de maneira especial, por mais pedindo a Deus mais vocações sacerdotais, santas vocações, Rezamos por você que faz parte da família dos devotos, por todas as intenções que foram marcadas anteriormente aqui no santuário, estão naquela taça. Entre essas intenções, rezamos pelos aniversariantes e entre eles citamos Bruno Abraão Pereira Silva Pozzi. Parabéns a todos os aniversariantes, muito saúde, muitos anos de vida. Rezamos por todas as romarias presentes aqui no santuário, em especial a romaria dos vicentinos de Paracatu, Minas Gerais, que estão aqui atrás, todos uniformizados, com camiseta laranja. Sejam bem-vindos. Todas as famílias presentes aqui no santuário, rezamos na sua intenção. Por todos aqueles que rezam conosco através das redes sociais, pelas intenções que foram marcadas aqui no santuário nacional, estão naquela taça. Aquelas intenções que também são escritas nos comentários desta missa, nas redes sociais. E a intenção que você traz no seu coração. Pedimos principalmente por aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por dificuldades. Pedimos pelo fim da guerra no mundo, principalmente pelo povo da Ucrânia. Pedindo também pela democracia no mundo, pela ecologia no mundo, pelo fim da pandemia no mundo, pela campanha de vacinação no mundo todo, pela conversão da humanidade, pela santificação do clero, religiosos e religiosas. Ó Deus, como estabelecestes que o vosso povo fosse conduzido por pastores, derramai em vossa igreja o espírito de piedade e fortaleza, que suscite sacerdotes dignos do vosso altar, e capazes de pregar o evangelho com mansidão e coragem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Oséias Assim fala o Senhor Quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim, imolavam aos baals e sacrificavam aos ídolos. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo, e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas a minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem, o Santo no meio de vós. Não me servirei do terror. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Cantemos. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos. Vós, que sobre os querubins vos assentais, despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Voltai-vos para nós, Deus do Universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegeia. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegeia e ao rebento que firmastes. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Convertei-vos e credes no Evangelho, pois o Reino de Deus está chegando. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Em vosso caminho anunciai, o Reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa saudáia, Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, sair daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés. Em verdade, vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, por gentileza. Queridos irmãos e irmãs, Romeiros, devotos de Nossa Senhora, presentes aqui no santuário, querido irmão e irmã que reza conosco através das redes sociais. Que a palavra de Deus nos ajude a melhor acolher o amor de Deus por todos nós, seu cuidado, seu carinho por nós. e bem acolhermos o seu chamado. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos fez como filhos seus. Deus nos fez como filhos. E ele, desde a nossa origem, sempre foi um pai bondoso, amoroso. Como nós ouvimos na primeira leitura, através da profecia de Oseias, onde ele nos mostra que Deus cuida de cada um dos seus filhos como um pai cuida do seu filhinho que está engatinhando ainda, que está começando a andar com todo o cuidado, com toda a compaixão, sempre nos protegendo, amparando, iluminando os nossos passos. E assim, ele também conta com cada um de nós para ajudar com que os outros filhos seus também trilhem no seu caminho. Assim como ele contou com os profetas, assim como ele contou com os apóstolos, ele também continua chamando a cada um de nós para uma missão. em primeiro lugar, ele nos chama para a vida. Nem todos dizem sim, o chamado de Deus, a vida. Nem todos. Muitos maltratam esse presente que Deus nos dá, a vida. sempre que nós não cuidamos da nossa saúde, sempre que nós nos tornamos escravos do trabalho como ambição por querer enriquecer-se cada vez mais e não reservamos tempo para o descanso, tempo para a convivência familiar, nós estamos dizendo não ao chamado de Deus, a vida. Sempre que nós pisamos no outro, exploramos a outra pessoa, não nos preocupamos com a vida do próximo, estamos dizendo não ao chamado de Deus, a vida. sempre que nós destruímos a natureza, as florestas, por causa da ganância, por querer enriquecer-se mais, estamos destruindo a vida, estamos destruindo a criação de Deus e toda a natureza, tudo está em função da vida do ser humano, porque Deus assim fez, colocou tudo a serviço do ser humano, exatamente para a nossa vida, para termos oxigênio, para termos água, quantos lugares vão se tornando desertos, sem chuva, sem água, exatamente por causa do desmatamento, quantas vezes nós podemos colocar a nossa vida em risco, em várias situações, ou até a vida do outro em risco, estamos dizendo não ao chamado de Deus, a vida. E além de nos chamar a vida, Ele nos chama a vida como seres humanos, feitos a sua imagem e semelhança. Toda vez que nós menosprezamos a palavra de Deus, não esforçamos em viver tudo o que Ele nos ensinou, não acreditamos que Ele é nosso Pai, que Ele é o Senhor da vida, que podemos ter a vida eterna, e por isso mesmo não esforçamos em buscar, conquistar essa vida eterna, nós estamos dizendo não ao chamado de Deus, a sermos seus filhos, feitos a sua imagem e semelhança. E ser filho de Deus é ser irmão um do outro, é querer sempre o bem para o outro, é estar disposto a perdoar sempre, e é perdoando que nós somos realmente felizes, e é somente seguindo o caminho de Deus que nós temos realmente a vida, sem Deus não há vida, e não há felicidade também, nem mesmo aqui na Terra. Podemos ter todo o dinheiro da Terra, todo o poder da Terra, nós não somos felizes se nós não caminhamos com Deus, se nós não esforçamos em ser realmente pessoas humanas, irmãos uns dos outros, Deus nos chama a sermos pessoas humanas, e Deus nos chama a sermos também evangelizadores, assim como Ele enviou os apóstolos, Ele envia cada um de nós, alguns Ele pode chamar a ser discípulo missionário, leigo, na comunidade onde mora, onde trabalha, onde vive, nós anunciamos a palavra de Deus, não só com palavras, mas principalmente com atitude, com a nossa maneira de ser, com a nossa vivência, palavras comovem, exemplos arrastam, e muitas vezes Deus nos chama a anunciarmos explicitamente a sua palavra também, assim como os profetas sempre duvidaram da sua capacidade, sempre colocavam um obstáculo, quem sou eu? Um falava assim, ah, eu sou muito novo para essa missão tão difícil, outro falava, eu sou gago, como que eu vou falar para o povo? Cada um colocava um obstáculo, mas Deus sempre dizia, vai, você consegue, eu estarei contigo. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, Ele capacita os escolhidos, e como as pessoas, e como as ajudar na evangelização, na salvação de outras pessoas, como é possível qualquer pessoa contribuir para que mais famílias se unam em oração, rezem mais, necessariamente, não precisa você exatamente fazer, mas você pode simplesmente motivar outros a fazer, como é bonito ver uma família que reza o terço em família, ah, mas eu não sei rezar, mas de repente, na sua casa, tem criança, tem adolescente, que aprende com facilidade enorme, aqui no santuário, lá nas confissões, gratuitamente, é oferecido panfleto que ensina como rezar o terço, tudo completinho ali, só olhar e rezar, e como é importante a família rezar o terço e envolver as crianças, adolescentes, os jovens, deixar que eles puxem as Ave Marias, os Pai Nossos, e assim eles vão se sentindo úteis, vão gostando de rezar, e quando estiver tranquilo em questão da pandemia, pode convidar outras famílias também, rezar juntos, mais famílias, como isso é importante, ajudar as pessoas a estar mais próximos de Deus, a rezar mais, e sempre acreditar, assim como Jesus enviou os apóstolos, ele pode enviar a cada um de nós, de repente, Deus pode estar chamando você ou alguém da sua família, para ser um catequista na sua comunidade, lá onde você mora, ou para ser um leitor, uma leitora, até crianças podem fazer leitura na igreja, e é bom que seja dado espaço para que eles façam, crianças, adolescentes, eles lêem melhor do que nós todos, porque eles enxergam melhor do que nós, e assim vão ter mais gosto de participar da comunidade, pessoas, pessoas podem ser chamadas, convocadas através do paroco, e é um chamado de Deus também, para serem ministros da Eucaristia, levarem Jesus às pessoas, principalmente aos doentes, aqueles que não podem ir à igreja, e tantos outros ministérios que tem dentro da comunidade, e de repente, Deus pode chamar dentro da sua família alguém também para uma missão mais radical, entregar toda a sua vida a serviço de Deus, a serviço da evangelização, sendo um sacerdote, ou sendo um irmão, uma irmã religiosa, é sempre importante lembrar que Deus capacita os escolhidos, não duvidar, ah, imagina, fulano vai ser padre, ah, fulano vai ser irmã, não, Deus capacita, e olha o que Jesus diz quando ele envia os apóstolos, os discípulos, ele vai dizendo, e isso ele pode dizer a cada um, mesmo aqueles que são leigos, ide e anunciai, o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, qualquer pessoa pode curar um doente, o que é curar um doente, na Bíblia, sempre que fala de doença, está falando em relação ao pecado, nós podemos muito bem ajudar a pessoa a sair do pecado, a se voltar para Deus, se arrepender de seus erros, a buscar uma confissão, a participar novamente da comunidade, ressuscitar os mortos, quem são os mortos? São as pessoas que estão afastados de Deus, afastados da igreja, pensam que estão vivos, mas estão mortos, quando ajudamos essas pessoas a se voltar para Deus, a sair do caminho do erro, nós devolvemos a vida a essas pessoas, expulsai os demônios, quais são os demônios de hoje em dia na vida das pessoas, é tudo aquilo que leva as pessoas, que tenta as pessoas a ir por outros caminhos, e esses demônios, eles vêm muitas vezes hoje em dia de maneira muito rápida e se espalha de maneira de maneira muito rápida, usando inclusive das redes sociais, quantas discórdias vão sendo espalhadas pelas redes sociais, é o demônio que está usando de pessoas para espalhar disto, desavenças, propagando ódio, rancor, desejos de vingança, instigando as pessoas a matarem mais outras pessoas, quantas coisas que são espalhadas exatamente na contramão de tudo que Jesus nos ensinou e continua ensinando através da sua palavra, nós podemos muito bem expulsar esses demônios, levando mais Deus às pessoas pelos mesmos meios, nós estamos celebrando esta missa que agora e esta missa está sendo transmitida ao vivo através das redes sociais, através do Youtube, através do portal A12.com, do aplicativo Aparecida, das redes sociais, nós podemos usar as redes sociais para transmitir links de vídeos de missa, de outras orações, quantos vídeos bons também que são transmitidos através das redes sociais e devemos sim propagar mais a palavra de Deus, ajudar as pessoas a rezar mais, ajudar as pessoas a viver mais o amor, o perdão, exatamente tudo o que Jesus nos ensinou e Jesus ele continua dizendo trazei de volta purificai os leprosos os leprosos eram pessoas que eram consideradas perdidas deveriam ficar afastados não podiam aproximar das outras pessoas pessoas excluídas da sociedade da vida que não tinha salvação como tem pessoas hoje em dia que se sentem assim que estão afastados à margem da nossa comunidade da igreja acho que não tem mais chance porque erraram porque pecaram nós podemos levar a mensagem de que Deus é amor é misericórdia que tem sim uma chance para essa pessoa trazer essas pessoas de volta para dentro da comunidade Jesus conta com cada um de nós e quando Jesus envia ele diz não leveis nem ouro nem prata nem dinheiro dos vossos cintos nem sacola para o caminho nem duas túnicas ou seja nada de reserva e de apenas com a confiança não se preocupar com o que levar o que eu vou falar o que eu vou não Deus providencia Deus nos ilumina Deus nos capacita ter coragem acreditar nossa senhora ela soube ter coragem dar seu sim a Deus eis aqui a serva do senhor não teve medo que nossa senhora nos ajude nos capacite para a missão que Deus confia cada um de nós que não tenhamos medo que sejamos verdadeiros discípulos missionários de Jesus e ajudando a salvar outras pessoas que nós também possamos nos salvar e um dia nos encontremos todos lá no céu com nossa senhora com Jesus e sejamos felizes para sempre assim seja amém podemos ficar em pé com confiança e humildade nos coloquemos diante de Deus apresentando as nossas preces e após cada invocação nós rezamos fazeio no senhor servidores de vosso reino todos fazeio no senhor servidores de vosso reino inspirai vossa igreja no anúncio do evangelho e fazeio nos ardorosos discípulos de vosso filho fazeio no senhor servidores de vosso reino dai-nos um espírito aberto e compreensivo da história e das pessoas e percebamos nelas vossos sinais admiráveis fazeio no senhor servidores de vosso reino confirmai-nos na missão de cristãos batizados e despertai-nos para que sejamos vossas testemunhas na família e na sociedade fazeio no senhor servidores de vosso reino ó Deus conduzi com firmeza e misericórdia vossos filhos e filhas no caminho de vosso reino isso vos pedimos por Cristo nosso senhor amém podemos sentar é o momento das nossas oferendas coloquemos com o pão e o vinho sobre o altar a nossa vida com tudo que nós temos e somos se você quiser também fazer a sua oferta junto aos cofres você pode fazer estão nos corredores desse santuário e da sua casa você também pode participar através do 0300 210 1210 ou através do site a 12.com barra do acal enquanto ofertamos cantemos que maravilha senhor estar aqui sentir-se igreja reunida celebrar apresentando as frutos do caminho a 12.com a 12.com a 12.com a 12.com será que o Senhor este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus, olhai com bondade as preces e oferendas do vosso povo Multiplicai os dispensadores dos vossos mistérios E faze-os perseverar no vosso amor Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso Em vós vivemos, nos movemos e somos E ainda peregrinos neste mundo Não só recebemos todos os dias as provas de vosso amor de Pai Mas também possuímos já agora a garantia da vida futura Possuindo as premícias do Espírito Por quem ressuscitaste Jesus O que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 O Senhor nos comunicou o Seu Espírito Amém 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 Amado a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, disse Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Cantar a beleza da vida, presente no amor sem igual. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, de vendo como ele viveu. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servindo sem mais condenar. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Erguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos e fracos. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossas forças redobres. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Andar os caminhos do mundo, plantando o teu Filho, Senhor, plantando o teu reino de paz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos refaz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração. Fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Pedindo mais vocações para a nossa igreja. Cantemos, enviais, Senhor. Enviais, Senhor. Enviais, Senhor. Muitos operários. Para vossa, Mestre. Pois a Mestre é grande, Senhor. E os operários são poucos. Cantemos todos juntos. Enviais, Senhor. Enviais, Senhor. Muitos operários. Muitos operários. Para vossa, Mestre. Pois a Mestre é grande, Senhor. E os operários são poucos. Oremos, Senhor. Alimentados pelo pão da vossa mesa, nós os pedimos, ó Pai, que este sacramento de amor faça germinar as sementes lançadas generosamente por vós no campo da Igreja, Para que muitos escolham o vosso serviço Na pessoa dos irmãos e das irmãs Por Cristo nosso Senhor, amém Voltemos agora nosso olhar para a imagem de Nossa Senhora Aparecida Vamos rezar a nossa consagração E logo em seguida, na bênção final Daremos também a bênção sobre tudo que você tem para ser abençoado Tanto você que está aqui, como você também que está na sua casa Vamos abençoar a água, remédios, chaves, documentos Objetos religiosos, alimentos Tudo aquilo que você tem para ser abençoado E agora então, voltemos o nosso olhar para Nossa Senhora E rezemos a nossa consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Abençoai, Senhor, a todos que aqui se encontram Abençoai a todos que rezam conosco através das redes sociais Abençoai todos os seus familiares Todas as pessoas pelas quais rezam Que gozem sempre de vossa proteção, de vosso auxílio Que as crianças cresçam em estatura e graça diante de Deus Com muita saúde e paz Estejam livres de todo o perigo Que os adolescentes possam desenvolver suas qualidades Crescer na sua autoestima, autoconfiança Sempre amparado pelos adultos Que jamais se desviem para o caminho do mal Que os jovens possam descobrir a sua vocação Se for o matrimônio Que possam encontrar a pessoa correta para se casar E sejam felizes sempre Que jamais se desviem do caminho da igreja Que os casais vivam o amor, o perdão, a fidelidade E sejam felizes com seus filhos Que os idosos sejam amados e amparados por seus familiares Que tenham motivos para louvar a Deus Não apenas para reclamar da vida Estejam protegidos contra esta pandemia e todos os males Que os doentes recuperem a saúde perdida E assim posso melhor servir a vós e ao vosso povo Através deles pedimos a vossa bênção, ó Pai Sobre todos os profissionais da saúde E com a vossa luz e proteção Com amor e dedicação Posso ajudar na recuperação da saúde de seus pacientes Abençoai a todos os objetos Aqui trazidos Todos os objetos que você tem na sua casa Imagens, quadros, terços, bíblias, velas Lembranças, fotografias, roupas, alianças Abençoai a água e o remédio Que sirvam para a recuperação da saúde perdida Que esta água Possa ajudar as pessoas que estão doentes A se libertar de suas doenças Aqueles que estão passando por dificuldades Problemas, vícios Que se liberte de todo o mal As mulheres gestantes tomando desta água Tenham uma gravidez tranquila, saudável Que nasça e cresça saudável esta criança Abençoai as máscaras, o álcool gel E tudo que você tem para se proteger Abençoai as chaves das casas Que lá vivam o amor, o perdão, a fidelidade Que tenham sempre o sustento para o lar Abençoai todo alimento que você tem em seu lar Em sua casa Abençoai toda a sua família Também os animais, as plantações Que você tem na sua casa, na sua propriedade Que também estejam livres de doenças, de peces, de pragas De todo o mal Que nenhum mal entre em vosso lar Em vossa propriedade Abençoai as chaves e os documentos dos veículos Todos os veículos Carros, caminhões, motos, ônibus, aviões Barcos, trens, cavalos, bicicletas Que todos viajem em segurança Que os condutores desses veículos Possam conduzi-los com muita atenção Paciência, prudência e responsabilidade no trânsito E assim termine bem suas viagens Abençoai os documentos Especialmente a carteira de trabalho Para que tenham sempre um trabalho honesto Um salário justo E assim possam sustentar a sua família E ter também para partilhar com aqueles que menos têm Abençoai, enfim, nós vos pedimos A tudo aquilo que aqui for trazido Tudo aquilo que você tem também na sua casa E for usado para o bem As pessoas utilizando os objetos para o bem Tenham sempre a vossa proteção A vossa luz Siga o exemplo de Nossa Senhora De São José De todos os santos E um dia posso gozar das alegrias eternas Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Mãe de Cristo Mãe da Igreja e Nossa Mãe Que a saúde, a paz, a alegria, o amor E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Desçam sobre vós E convosco permaneçam para sempre Amém A todos uma abençoada noite Um abençoado final de semana E de paz e o Senhor sempre os acompanhe Graças a Deus Vem forte e bonito Viva a Senhora Aparecida Viva Mais forte Viva a Padroeira do Brasil Viva Viva Jesus Cristo Viva Uma salva de palmas A Mãe de Deus E Nossa Jesus Nosso Redentor Viva Viva Mãe de Deus E Nossa Sem pecado Concebida Viva Virgem Imaculada A Senhora Aparecida Aqui estão vossos devotos Cheios de fé incendida De conforto e de esperança